Verso 5 Para todos sempre, amém E é que vem com as nubes E todo olho ou verá Que nessa noite podemos recordar Aquele Jesus Cristo Que era, que é e que há de ser Grande Deus, obrigado Pai Por mais esse momento Que estamos aqui reunidos Já no teu santo dia Que o Senhor possa, Pai, estar conosco Nos revestindo de coragem Nos fortalecendo E nos guardando Que o Senhor possa nos abençoar Em nossos caminhos e abençoar também Pai, aquelas pessoas aqui em Deus Que tua mão Posso estar não somente conosco Mas também com elas Que elas possam sentir E ver a tua luz através de nós E sempre Pra onde? Que é pra onde? Minas Bota a cara Eu era dessa era Eu tava preso Aí, ó, bom dia E hoje Eu tenho dois, três sublinhos Que formaram Na faculdade Eles não sabem nada Eu vos enviei para seifar o que não semeaste Outros, outros trabalharam E vós entraste no seu trabalho O teu poder O teu poder Que vem lá do alto O teu poder Pra vencer o mar O teu poder Está a nossa esperança Concede o teu poder O teu poder Ótimo, eu te amo Legenda Adriana Zanotto